Por iniciativa promovida pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, 11 ex-ministros e ex-secretários nacionais de direitos humanos que ocuparam o cargo entre 1997 e 2016 nos governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff lançaram na última sexta-feira, num evento virtual, um manifesto condenando retrocessos gravíssimos e um desmonte nas políticas de direitos humanos sob o governo Bolsonaro. Nesse manifesto, eles pedem que as campanhas de todos os candidatos e candidatas democratas da próxima eleição se comprometam com a reconstrução de ações implementadas antes de 2019. Entre os nomes que assinam esse documento estão Gilberto Saboia, Maria do Rosário, Ideli Salvate, Paulo Vanucchi, Paulo Sérgio Pinheiro, José Gregori e Rogério Sotili. É com ele que a gente vai falar agora, ele que foi secretário especial de direitos humanos no governo Dilma Rousseff e atualmente é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Olá, Sotili, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer estar com vocês nessa segunda-feira. Prazer é o nosso, Sotili. Bom, de acordo com o manifesto, com a chegada de Bolsonaro ao poder, começaram a ser aí desmanteladas ações, políticas públicas que foram implementadas no Brasil a partir de 88, né, com a Constituição. Agora, tem um forte simbolismo essa união de vocês, não é isso? Sotili, dias ministros, ex-secretários de governos de partidos diferentes. Nesse momento, qual o simbolismo, qual a mensagem que vocês querem passar pra sociedade? Bom, eu acho que a mensagem mais importante é de que há um compromisso majoritariamente de todas as forças políticas, independente de coloração, tem essa força política, um compromisso com a democracia. Então, nós vivemos um momento muito triste, um momento de recuo muito forte, e essas pessoas chegaram no momento de que, olha, nós não podemos ficar achando que está tudo bem. Então, houve, por essa iniciativa do Instituto de Estudos Avançados da USP, todos os ex-ministros de direitos humanos dos mais diferentes governos, desde a época do Itamar até hoje, se reuniram a convite e lançaram um manifesto em defesa da democracia. O simbolismo é de que há um entendimento de que a democracia é um valor máximo dos direitos humanos. E o que aconteceu com a destituição da presidenta Dilma sem crime de responsabilidade foi uma grave violação de direitos humanos, foi uma grave violação à democracia, e que abriu as portas pra gente estar vivendo do jeito que a gente está vivendo hoje, com graves ameaças, retrocessos, recuos, desmonte total de todas as políticas públicas. O que é interessante, Marilu, é que o governo Bolsonaro, ao contrário do que nós imaginávamos, ele não terminou, não acabou com a pasta de direitos humanos. Mas ele subverteu justamente o papel da pasta de direitos humanos por dentro e desconstruindo a narrativa de que direitos humanos são direitos para todos, que direitos humanos é a defesa da diversidade, que direitos humanos é a defesa da liberdade e do bem-estar social, do bem-estar comum. E a subversão, a subversão da ordem, do entendimento sobre essa narrativa, vai justamente no contrário, de que é desconstruir a ideia de direitos humanos como política pública, é desconstruir a ideia de direitos humanos como direitos para todos, e sim como direitos do entendimento de quem ele entende que são geralmente seus aliados no governo. Então, terminando essa tua provocação inicial, é uma simbologia muito grande, ela é uma simbologia, a reunião de todos esses ministros que têm compromisso com a democracia, porque independente do que os direitos humanos foram realizados no governo do FHC, ou nos demais governos, no Lula, no presidente Dilma, em todos eles havia um entendimento único que é que os direitos humanos devem ser o centro das preocupações de todos os governos. É um guia para um bom governante. Claro que teve as nuances, as diferenças, o que é muito natural e saudável, mas a defesa da democracia nos unificava, nos une até hoje. E justamente a destruição da democracia que nos unificou na sexta-feira, nesse ato promovido pela USP. Muito bem, você falou aí da destruição de ações, de políticas públicas, eu queria que você mencionasse, enfim, citasse algumas dessas políticas públicas, ações que foram afetadas no governo Bolsonaro. Bom, primeiro é aquilo que eu falei, que é a desconstrução dessa narrativa, de um entendimento sobre que direitos humanos é um valor central da construção das políticas públicas. Então mudou completamente isso. Agora, tudo o que foi feito, é importante lembrar que no discurso de posse da ministra dos Direitos Humanos e no discurso de posse do próprio presidente da República, ele disse que veio para destruir tudo o que o PT fez. Eu diria mais, ele veio para destruir tudo o que foi feito na redemocratização do ponto de vista de conquista de direitos. Então, assim, não só na área de direitos humanos, primeiro assim, ele faz apologia à tortura, ele faz apologia a torturadores, ele faz apologia à ditadura militar, que são graves violações de direitos humanos. Então, o seu olhar, a sua narrativa muda com isso. Mas ele destruiu todas as outras políticas, como o mecanismo de combate à tortura, está completamente inoperante, sem condições de trabalhar, os conselheiros não têm estrutura, não têm recursos, não estão atuando. Justamente um mecanismo importante que é fruto do resultado da discussão do PNDH-3 durante a gestão do ministro Vanucchi em 2008, 2009. Como também o relatório da Comissão Nacional da Verdade, que foi um amplo trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que produziu um relatório com dezenas de recomendações, e todas as recomendações estão sendo extremamente ignoradas. Sem falar sobre os compromissos com os pactos internacionais de direitos humanos, que o Brasil assinou de forma voluntária a esses pactos internacionais. E o próprio governo não só ignora, como mente ao prestar os relatórios aos organismos internacionais. Vamos falar das políticas de saúde. A saúde é um bem central dos direitos humanos. O que aconteceu agora com a Covid? O que aconteceu na educação? A educação inclusiva, que foi um grande avanço, uma conquista do governo do presidente Lula, quando assinou a Declaração Universal na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e o Brasil assume uma vanguarda, um protagonismo, mostrando para todo mundo de que todas as pessoas diferentes devem ser tratadas de forma diferente, e devem ser valorizadas por essa diversidade, e o Brasil tem que se adequar, o país, o Estado tem que se adequar para incluir essas pessoas no seu dia a dia, na educação inclusiva e tal. E aí ele tenta segregar, basta ver a manifestação do ministro da Educação recentemente, quando ele diz que pessoas com deficiência, crianças com deficiência atrapalham. Então, assim, há toda uma desconstrução, o direito da pessoa idosa, o direito da criança e adolescente, fincada nos pilares do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, hoje a criança e adolescente, ela é quase criminalizada, quando ele não atua para justamente acabar com o ECA, diminuir a maioridade penal. Então, assim, nós não precisamos fazer muito esforço e gastar muita saliva para dizer o que esse governo desconstruiu de todas as políticas públicas, que é importante que se diga que elas começaram a ser reconstruídas a partir da redemocratização do Brasil, a partir do presidente Sarney, passando pelo presidente Itamar, passando pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Até o Collor, né? Até o Collor, exatamente. Por um processo de conquistas de direitos humanos que só avançava. Então, esse governo, ele simboliza a destruição da redemocratização, das conquistas da redemocratização. Marilu, é importante e emblemático, eu fui apenas convidado para participar do evento como um ex-dirigente máximo dos direitos humanos. A USP, o Instituto de Estudos Avançados, foi responsável pelo evento. Mas é importante que se diga que apenas dois ministros não foram convidados. A Flávia Piovesan, do Michel Temer, e a Damares, atual. E é emblemático porque a Flávia Piovesan, ela assumiu a pasta fruto de um golpe, que é uma violação dos direitos humanos. Eu imagino de que isso tenha sido resultado de uma reflexão sobre isso. Como é que você pode ser um dirigente de uma pasta de direitos humanos quando você efetivamente é filha de um processo espúrio de violação do mais importante valor de uma sociedade, que é a democracia. E a atual ministra, porque de fato ela representa hoje um governo que se intitula como o destruidor, o destroyer, o destruidor de todos os valores de direitos humanos. Exato. E que pena, né? Duas mulheres, né? Flávia Piovesan e Damares Alves, realmente não basta ser mulher, enfim. É, mas nós tivemos excelentes ministras mulheres também. A Nilma Lino Gomes, a Maria do Rosário, a Ideli Salvate, né? Então, nós tivemos... A mulher está muito bem representada nesse processo. Agora, é importante que se diga que quando a gente está falando de direitos humanos, o governo do presidente Lula, quando assume e que dá um status de ministério, né? Com força ministerial ligado diretamente ao presidente da República e que ele dá um estímulo muito grande do ponto de vista orçamentário e estrutura e passa a atuar de forma muito forte junto ao governo com a política de direitos humanos, com a política de Estado, com a política de governo, não de uma secretaria, né? É importante dizer também que, ao mesmo tempo, o presidente Lula, ele reconhece a luta das mulheres de séculos, né? E reconhece que o Brasil tem um problema central e estruturante que é a questão de gênero, né? Que é um país patriarcal. Então, ele dá status de ministério também à secretaria de promoção da mulher, né? Porque tem esse simbolismo, né? E era fundamental você ter um ministério forte e potente para começar a enfrentar essa estrutura patriarcal que existe no Brasil. Da mesma forma, o Ministério de Igualdade Racial, né? Que foi construído também nessa perspectiva, um reconhecimento histórico da luta do movimento negro, né? Por tudo aquilo que o Brasil passou na escravidão e que hoje os reflexos estão no dia a dia. Então, assim, ele deu status de ministério para três ministérios irmãos, que é de direitos humanos, mulheres, igualdade racial, que juntos, né? E separados, né? Separados, mas juntos na luta, né? Começaram a ter uma incidência muito forte na política de governo dos presidentes Lula e da presidenta Dilma. Isso teve uma importância tremenda. Então, veja bem, hoje, né? Esse ministério reuniu, né? Essas três áreas. E o que nós vimos, né? Primeiro que é um governo de homens, né? Eu imagino que deve ser só a Damares e a Ruda, que são mulheres, né? Um ministério que tem... Um governo que tem mais de 30... E olha os assessores, né? Aquela foto em Nova Iorque do presidente Lula é emblemática. É um horror, né? É um horror, assim, porque era um ministério, era uma delegação, né? De 10 homens, do governo Bolsonaro. De 10, 15 homens comendo cachorro quente na rua, né? Parecia que era tudo segurança, né? Mas não era. Era a delegação brasileira representando esse Brasil dirigido por Bolsonaro. Exato. Falando ainda da Damares Alves, né? Ela que também tem essa visão toda fundamentalista, né? Colocando também a religião no meio de políticas públicas. Como é que você vê, né? Também os prejuízos desse fato, né? Dela ser dessa forma, né? Ela implementar coisas com base em religião no Estado laico. É. Isso é interessante, Marilu e ouvintes, é que a gente aprende com essas questões também, né? Eu mesmo aprimorei o meu olhar sobre a questão da religiosidade, né? E da religião. Eu imagino o seguinte, o Brasil é um país religioso, né? É um país fincado numa estrutura religiosa muito grande, tanto do ponto de vista católico, por sua tradição católica, né? E agora com um enorme crescimento das religiões evangélicas, sem deixar de considerar a importância que tem as matrizes africanas, o judaísmo, enfim. O Brasil é um país religioso, essencialmente religioso. Mas é fundamental que o Estado seja um Estado laico, justamente para abrir os braços e abraçar, justamente, e respeitar todas as expressões religiosas que existem no mundo. E quando o presidente Bolsonaro se alia a um setor da igreja evangélica, é importante que se diga que a igreja evangélica é muito mais importante do setor que o Bolsonaro se alia. O Bolsonaro se alia ao que tem de pior na tradição religiosa de qualquer igreja, que é o conservadorismo e as pessoas que estão lá para tirar proveito da dor e da fé das pessoas, de boa fé, digamos assim. Quem é esse bispo gigante, que tem igrejas gigantes, quem é o Malafaia? São pessoas do mal, eles não representam nenhuma fé, eles não representam nenhuma... Mas isso não é igreja evangélica. Eles representam um setor oportunista, que eu chamaria assim, do mal, dessa igreja evangélica. Agora, nós não podemos, quando nos referirmos à igreja evangélica, colocar todo mundo como se fossem filhos de Malafaia, como se fossem filhos dessas pessoas. A igreja evangélica, como qualquer outra igreja, se pauta pelo cristianismo, como a igreja católica, que são os valores mais nobres dos direitos humanos, que é o amor ao próximo, é a solidariedade, é a acolhida, sabe? É o cuidado com o outro, é o amor acima de qualquer questão. Isso é lindo, isso deve ser valorizado, deve ser respeitado. Mas como nós somos um país que tem diversas religiões, desde o budismo, o Estado precisa ser laico, precisa respeitar todas as expressões religiosas e precisa valorizar o que tem de melhor dessas religiões, de valores que devem ser vistos como centrais para as políticas públicas, para promover o melhor para a sociedade brasileira. E, Sotir, no documento também, vocês alertam a ameaça de golpe por parte do governo Bolsonaro. Seria o golpe dentro do golpe? Então, vamos dizer o seguinte, Marilu, eu não gosto muito da expressão ameaça de golpe. Eu acho que é isso que você fala. Nós já estamos vivendo um golpe. Porque, assim, um governo que se pauta pela mentira, se pauta porque tem de pior uma compra do Congresso, quer dizer, veja bem, esse é um governo que já tem motivos de sobra para sofrer um processo de impeachment. Já tem motivos de sobra. Ele já tem vários crimes de responsabilidade, ao contrário da presidenta Dilma, que nunca teve nenhum crime de responsabilidade, mas esse já tem vários crimes de responsabilidade. Ele tem ameaças ao Supremo Tribunal Federal, concreta. Ele convocou uma mobilização para 7 de setembro para derrubar o Supremo Tribunal Federal. E, pior do que isso, foi pago essa mobilização. Todo mundo questiona a mobilização do sábado, urno, do dia 2, que não tinha muita gente. Não tinha, porque ninguém foi pago. Em plena pandemia, você tem dificuldade de vir a pessoal da periferia para a cidade. E, ainda assim, foi, no meu entendimento, o maior evento, a maior manifestação das outras contra o Bolsonaro. Agora, o do dia 7 de setembro foi pago. Você gastou, gastaram milhões e milhões. De onde é que veio esse dinheiro? Quer dizer, nós temos crimes de sobra que ele sofreu um processo de impeachment. E não serve um processo de impeachment, porque quem pode fazer essa avaliação é o Congresso. e o Congresso está todo ele comprado com emendas parlamentares e com outros recursos, basta ver todas as denúncias aí, para impedir a abertura de um processo. Infelizmente, é um governo que vai ter dificuldade de levar à frente o processo de impeachment. Então, assim, isso é um golpe. Vamos chegar mais. O Bolsonaro chegou ao governo com uma lavagem de mentira. Isso, por si só, já daria outro crime para impedir. Ele jamais ganharia as eleições se não tivesse levado a facada que hoje vem, começa a vir à tona, que pode ter sido uma grande armação para tirar eles dos debates e vitimizar uma candidatura que era uma pessoa completamente inexpressiva, se transformou vítima e tirou dos debates que teria que fazer com o candidato da oposição a ele. Então, assim, existe muita coisa que isso é um golpe também. Uma notícia, quer dizer, um jogo limpo não passa, não tem esses processos. Então, nós estamos vivendo um golpe. O que nós temos hoje no manifesto, manifestando as ameaças do golpe, eu não gosto disso. Eu acho que eu não sei ameaças. Nós estamos vivendo um golpe atualmente e ele ameaça de novos golpes, de ditadura militar, a volta dos militares, coisa que a gente já sabe que os militares não vão comprar. Tem setores importantes dos militares que não compram essa onda. inclusive estão arrependidos de ter apostado num cabo dessa envergadura. Agora, ele tem sim também, por medidas extremamente questionáveis, muito apoio das polícias e das milícias. E que são as milícias? São pessoas que atuam de forma ilegal, ilegal, criminosa contra o Estado democrático de direita. Então, nós estamos vivendo num processo de exceção inaceitável. Eu acho que precisamos ampliar nossa mobilização nas ruas, onde quiser, para ver se a gente consegue ter algum resultado antes das eleições, para que as eleições também possam acontecer num ambiente muito mais tranquilo, num ambiente muito mais democrático. Exato. falando em mobilização e também você falou dos negros, das mulheres, a gente lembra dos indígenas, que estão sendo massacrados agora também no governo Bolsonaro. Essa é uma questão muito importante de direitos humanos que está tendo uma repercussão internacional incrível, Sotili, junto com a questão do meio ambiente. Exatamente. É importante isso que você fala. Como foi linda essa manifestão indígena em Brasília, foi uma das mais importantes e vigorosas e simbólicas e emblemáticas manifestações contra o bolsonarismo. Foi um negócio incrível essa mobilização dos indígenas. E eles estão sofrendo uma perseguição, uma destruição total, um aparelhamento total dos órgãos da FUNAI, e também a questão quilombola, não podemos esquecer, quer dizer, o presidente da República se refere ao quilombola como um arroba, sabe? É de uma violência sem precedente. E a questão amazônica e a questão ambiental. Nós estamos vivendo graves riscos, o planeta vive graves riscos. E agora a gente já começa a viver as consequências desse descuido com o meio ambiente, que não é de hoje, nem é do Bolsonaro, é de muitos e muitos anos. Quer dizer, a visão do agronegócio, a visão das pessoas que têm como centro das suas preocupações apenas o acúmulo de capital, da exploração, que nunca se preocuparam com a questão ambiental, até porque se acontecer algumas coisas, eles pensam que algum dia vão viver na lua, eles têm recursos, mas o problema climático no mundo, no planeta, e o problema ambiental como um todo, é da maior gravidade e da maior importância. A gente está se dando conta agora muito mais do que da consciência que nós tínhamos. E o Brasil, por ser um dos países mais importantes do ponto de vista de suas florestas, do seu composto físico, geográfico, geológico e ambiental, ele é o pulmão do planeta Terra. Agora nós começamos a entender isso. E essa tempestade de poeira que a gente assistiu na semana passada é gravíssima, porque isso é resultado e fruto justamente dessas queimadas, dessa destruição da questão ambiental e do aquecimento global. Entende? Então, assim, nós estamos vivendo graves riscos que não é para nós, não é nem para nós, já é para a nossa geração, sabe? Já é para hoje mesmo. Então, assim, nós precisamos, esse alerta é fundamental, não tem muito o que esperar para recuperar algumas coisas. E não vai ter muita conversa. Nós vamos ter que impor, através da democracia, evidentemente, algumas regras muito mais rigorosas no que diz respeito às violações de direitos humanos e à questão ambiental, porque não dá para construir esse processo em mais 10, 20 anos, que a destruição pode não ter volta. Então, nós estamos vivendo um momento muito importante e iminente de respostas. Exato. Vamos ver também a resposta da comunidade internacional, né, Sotili, diante de tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, né? Exatamente. E sabe que está acontecendo no mundo todo algumas coisas também muito simbólicas do ponto de vista, né, eu tento, eu bato no mantra e já falei aqui na Rádio Brasil Atual e na TVT, né, várias vezes sobre uma questão que parece uma repetição, né? Se nós tivéssemos cuidado melhor da nossa história, do nosso passado, da nossa memória, né, nós não estaríamos passando hoje esse momento tão difícil que nós estamos passando de destruição total do Estado Democrático de Direito, né? Eu estou falando, né, da gente nunca ter enfrentado o nosso passado e responsabilizado criminalmente aquelas pessoas que violaram, né, os direitos humanos e violaram, cometeram crimes de lesa humanidade. O Bolsonaro jamais teria sido presidente da República, ele estaria preso hoje, né? Vários outros militares, né, que falaram barbaridades, né, ultimamente, jamais teriam sido presos. Agora, qual é a questão disso? É que quando eles fazem, eles podem tudo, eles fazem tudo e não acontece absolutamente nada, você está sinalizando para as milícias que eles podem matar, que eles podem destruir, né, você está sinalizando para a sociedade que tudo pode, que aqui não tem lei nenhuma, ninguém respeita. Isso é um grande mal. Agora nós estamos vendo, o Chile está aprovando na Constituição deles, né, que vai ser intolerável qualquer menção honrosa a ditadores e assassinos que cometeram crimes de tortura, né? Aquela pessoa que fizer qualquer declaração de mensagem, né, de reconhecimento ao Pinochet, por exemplo, vai ser presa, né? A mesma coisa acontece na Argentina, no Uruguai, em vários países também. Então, a Itália, agora em outubro, esse mês, ela vai julgar o caso de uma pessoa importantíssima que foi torturadora no Brasil, né, e que matou uma pessoa, por que que na Itália? Porque a pessoa era italiana, o que foi assassinado. Então vai ter um julgamento lá, né, e essa pessoa vai receber prisão perpétua, provavelmente, né? Então, assim, ó, nós temos uma grande esperança na questão internacional, né? É bem provável que o Bolsonaro seja condenado nos organismos internacionais, no Tribunal Penal Internacional, Tribunal de Haia, né? Talvez o Bolsonaro não seja preso enquanto presidente, né? Mas ele vai ter muita dificuldade de andar pelo mundo, né? De ter o seu passaporte para viajar a qualquer país depois que deixar o presidente. Então nós temos que nos apoiar a isso. Agora, Marilu, eu sempre, né, a gente quando começa a conversar, a gente, né, vai retratando, né, tem aquela foto desse momento, né, de destruição, né, da civilização. parece que só é isso, não é só isso, sabe? Eu acho que nós somos um país de esperança, né? O Brasil é um país muito vigoroso, o próprio planeta é muito vigoroso, né? Eu acho que a gente consegue ter avanços muito importantes, né? E o que nós estamos vivendo hoje é uma curva do rio que tem um certo recuo, né? Porque nós não cuidamos de algumas coisas que devíamos ter cuidado, mas esses recuos talvez nos trazem um ensinamento de que a gente precisa fazer o que a gente deixou de fazer, mas eu tenho certeza absoluta, né, que nós vamos voltar, né, retomar o fluxo da história, da democracia, e vamos continuar aprofundando a democracia com as mulheres ocupando cada vez mais o seu lugar na história, né, com a população negra sendo extremamente reconhecida pelo seu papel de construção histórica, não do Brasil, mas do planeta como um todo, o meio ambiente, né, recebendo, né, aquele tratamento de convivência harmoniosa entre sociedade e meio ambiente, né, numa visão mais sustentável, eu sou muito otimista com isso, sabe, eu acho que a gente está vivendo, né, eu acho que a vida nos traz algumas surpresas ruins para a gente pensar sobre aquilo que a gente devia ter feito e não fez, sabe, para a gente pensar melhor sobre o nosso passado. Sotile, que emoção, suas palavras, eu acho que, nossa, impactou muito, muito, eu tenho certeza que as pessoas também se emocionaram com a sua fala, muito forte, muito contundente e muito amorosa e também com muita esperança, né, como já diria Dom Paulo Evaristo Arnes, né, de esperança em esperança. A gente agradece demais a sua participação aqui, Sotile, um forte abraço para você mesmo, e boa semana para todo mundo, beijão. Beijo, até mais. Falamos aqui com o Rogério Sotile, ele que foi o secretário especial de direitos humanos do governo Dilma Rousseff e atualmente é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.